Venho advertindo há cinco anos que haverá conflito e o clima de tensão chegou ao ápice. Se não resolverem a questão fundiária da questão indígena em Mato Grosso do Sul, vão morrer brasileiros no nosso estado. A única solução existente, uma vez que a União errou no passado, titulando as áreas, é ela reconhecer o erro da titulação e indenizar e não expropriar aos propriedades de terra. Se você precisa fazer uma ampliação de uma determinada aldeia, sabendo que ali não cabe a ampliação, só tem um jeito de você fazer isso. É desapropriar e pagar o valor das benfeitorias e da terra nua. E para isso você precisa de recursos orçamentários. Não há outra forma. No Mato Grosso do Sul, nós já temos a decisão de, em conjunto com o governo do Mato Grosso do Sul, repassar os recursos para que nós possamos fazer a indenização e fazermos um acordo com o processo em relação a esta fazenda. O mesmo temos feito em vários estados brasileiros. O Ministério da Justiça insiste que não é através da violência que esse problema vai ser resolvido. Nós temos que ter muita calma, fazermos o diálogo e as coisas se resolvem. Obrigado.